Tema de hoje, diversidade sexual. Eu sou a Tchaka, a Tchaka Drag Queen. E hoje a gente vai papear um pouquinho, dar umas pinceladas sobre este guarda-chuva chamado diversidade sexual. Temos três pêndulos, três pontos que a gente pode começar a papear. Olha, a diversidade sexual, ela pode ser observada da seguinte forma. Pessoas cisgênero, pessoas transgênero e pessoas não binárias e binárias. O que significam pessoas cisgêneros? São pessoas que se identificam com o sexo biológico. Pessoas transgênero, pessoas que não se identificam com o sexo biológico. E pessoas não binárias. Elas transitam entre o masculino e o feminino. É isso. Daí pra frente, o professor vai começar a ter mais braços dentro dessas três pêndulos. Agora é com você, Kailito. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.